Entendeu? Eu e o Júlio, nós estamos aqui, não é pra obrigar ninguém a fazer algo. Preciso que eles se apaixonem pelo processo. E aí, Maurício, eu tava pensando, divide comigo, um copo de... Eu falei pro Sérgio, um copo de refrigerante, uma garrafa de refrigerante com açúcar. Vai te trazer o quê? Ah, mas eu gosto da coca... Tem que tá zero. O Sérgio começou a tomar coca zero, ele chegou pra mim e falou assim, nunca mais na minha vida eu tomo refrigerante normal. Ele falou, esse eu aboli. Esquece. Esse eu aboli da minha vida. Nunca mais na minha vida. Porque ele viu que não vale a pena. Ele continua com a coquinha zero dele? Continua. Ele vai continuar com a coquinha zero dele por muito tempo? Não sei. Eu não tô aqui pra botar pilha no Sérgio. Entende? Eu não tô aqui pra fazer com que o Sérgio se torne um atleta. Eu tô aqui pra contribuir na melhora da saúde do Sérgio. Eu tô aqui pra mostrar pro Sérgio que a alimentação saudável e treinamento é importante. Quando eu falo eu, Renato, porque não sou eu, tá? Sou eu e o Júlio. Essa empreitada é nossa. Eu e o Júlio, nós estamos aqui, não é pra obrigar ninguém a fazer algo. Preciso que eles se apaixonem pelo processo. Como o Igor se apaixonou. E pra você se apaixonar pelo processo, meus queridos, as mudanças precisam vir de forma gradativa, sabe? Ninguém mandou o Igor parar de utilizar o vape dele. Ele parou sozinho. Renato, mas o vape dele não incomodava a galera aqui do CT? De verdade, cara. É vapor. Se incomodar, tá de frescura. Porque não é fumaça. É o vapor. Não tava incomodando. Não, e não é o cheiro do cigarro. É cheiro de fruta, entendeu? Ele usava de fruta. Então, e outra, os meninos aqui, os atletas daqui, eles são inclusivos. Eles são inclusivistas. Eles incluem as pessoas aqui. Eles querem agregar. Eles entendem. Eu falo assim, cara, o Igor está aqui meio que obrigado. Então, deixa ele se sentir à vontade. Hoje o Igor não usa mais o vape aqui. Ele não se sente bem. Ele não se sente à vontade de fazer isso. Entende? É assim que a gente muda as pessoas. Com paciência, com amor, com carinho, com bom humor. Então, meu pedido pra você, Richard. Cara, tentar Coca Zero. Tô pedindo pra você tomar água só. Tô pedindo pra você também tomar água. Mas troca essa Coca com açúcar pro Coca Zero. O Sergião nem tentar, ele tinha tentado tomar Coca Zero. Ele nunca tinha tentado. Hoje ele virou e pra mim falou assim, Renato. Em quatro dias ele se habitua com a Coca Zero. Ele falou, Renato, eu queria entender da onde eu tirei da cabeça que eu tinha que tomar refrigerante com açúcar. Nunca mais na minha vida. E outra, diminuíram bem no caso da Coca... Ninguém tá falando que é saudável, tá, galera? Tamo falando de um caso extremo que nem era o Sergião. A galera... Deixa claro aqui, eu não tomo refrigerante. A galera ficava preocupada. Muita gente até mandaram lá na comunidade, até conversei com o pessoal. Sobre Coca Zero tem muito sódio. E hoje em dia já não tem. A Coca já não tem. 28 miligramas. É, 28 miligramas. 28 miligramas. Para. Coca Zero não tem muito sódio não, gente. Para. É, 28 miligramas.